Perfeito dinossauro idiota. Foi esse o pedido de desculpas de Milley ao presidente Lula. Lula, na semana passada, deu entrevista aqui no UOL, você lembra? Eu não conversei com o presidente da Argentina, porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. A Raquel Landim, nossa polunista aqui do UOL, disse que Lula não vai responder a esse novo ataque de Milley, a apuração dela com o Palácio do Planalto, disse que não vale a pena ficar nesse bate-boca com Milley. A percepção, tanto da diplomacia quanto de auxiliares do nono no Planalto, é que Milley faz isso como uma estratégia diversionista. Como ele não tem condições de dar respostas mais efetivas à crise econômica que o país atravessa, a implementação do ajuste que ele está fazendo, está gerando inflação mais forte no primeiro momento, miséria, desemprego, ele fica nesse jogo de ataques ao exterior. E aí a ideia do Brasil não é ficar entrando nessa narrativa e sendo utilizado para isso.